Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Quem te viu verá, quem te viu verá Tome força e dá vitória aqui neste lugar Esse mundo não dá nada por você Julgam tua vida porque és cristão Te odeiam porque Deus está em ti E de ser salvo você nunca diz que abre mão Te atiram pedras, querem te afrontar Te julgam, te caluniam sem razão Mas deixa eu te dizer que o que tens de Deus É coisas que os outros não entenderão Fazem armadilhas pra você cair A indiferença está no olhar Tu sofre desse jeito, mas teu Deus contempla Tua recompensa lá no céu está Este teu sofrer é passageiro Deus está contigo, não te deixará O mundo dá volta, quem te viu sofrendo De posse da vitória vai te ver cantar Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Quem te viu verá, quem te viu verá Tome posse da vitória aqui neste lugar Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Mas quem te viu verá, quem te viu verá Tome posse da vitória aqui neste lugar Esse mundo não dá nada por você Julgam tua vida porque és cristão Te odeiam porque Deus está em ti E de ser salvo você nunca diz que abre mão Te atiram pedras, querem te afrontar Te julgam, te caluniam sem razão Mas deixa eu te dizer que o que tens de Deus É coisas que os outros não entenderão Fazem armadilhas pra você cair A indiferença está no olhar Sofre desse jeito, mas teu Deus contempla Tua recompensa lá no céu está E se teu sofrer é passageiro Deus está contigo, não te deixará Não te deixará O mundo dá volta, quem te viu sofrendo De posse da vitória vai te ver cantar Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Mas quem te viu verá, quem te viu verá Tome posse da vitória aqui neste lugar Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Mas quem te viu verá, quem te viu verá Tome posse da vitória aqui neste lugar Quem te viu verá, quem te viu verá O meu Deus se levantando pra te abençoar Mas quem te viu verá, quem te viu verá Mas quem te viu verá, quem te viu verá Tome posse da vitória aqui neste lugar